Temos connosco a Comédia da Vila Nova, que já é uma presença assídua no Carnaval da Terceira e como tal não podia faltar também aqui ao palco do Teatro Angrense. Este ano o tema é 50 anos de Carnaval. Francisco Lima, fale-nos um pouco do que é que significa este meio século de atividade no Carnaval da Terceira. Sim, parece mentira, mas já passou meio século. Não é fácil, não é fácil chegar a meio século porque às vezes por causa da saúde a gente pode falhar e felizmente não falhei. Estou aqui, estou muito feliz porque fazer 50 anos é uma data de muita felicidade. A não ser mesmo que lhe chamam as bodas de ouro e quem recebe uma prenda em ouro recebe felicidade. Ainda se recorda da primeira vez que subiu ao palco? Sim, recordo-me como se fosse hoje. Foi uma dança ensaiada em casa dos meus pais. O meu pai era o mestre da dança de pandeiro e eu enverguei logo a figura muito típica que desapareceu, essa figura à qual chamavam o ratão. Enverguei essa figura durante talvez uns 20 anos. Depois, enverguei outras figuras, mas sempre no palco. Não, nunca aprendi a tocar nada porque desde criança que me apercebi que precisavam de mim, era no palco. Muito bem. E este modelo aqui com duas pessoas? Já vamos falar aqui também com a Ana Maria Lima. Porquê este modelo? E há quanto tempo tem este modelo assim na presença do Carnaval? Este modelo talvez há uns 6, 7 anos. Eu tive a felicidade da minha esposa pôr cá para fora aquela faceta de escrever bem. e ela é um bocadinho cúpulo e está aqui a fazer os meus 50 anos, porque se não fosse ela a escrever, se calhar não tinha conseguido fazer os meus 50 anos. Ou talvez estivesse, mas estou muito feliz só porque é a minha companheira de todos os dias e escrever bem como ela escreve, dá-me muito gosto em apresentar os textos que ela escreve. Muito bem. Ana Maria, qual é o sentimento maior destes 50 anos de Carnaval do seu marido? Pois, é claro, eu não vivi os 50 anos de Carnaval, mas é que, como eu disse, tenho tentado fazer para que ele pelo menos atingisse esta data. Agora daqui para a frente vamos a ver. Este ano eu tentei fazer que se calhar seria o último, mas sabe deus. Mas para o ano tem vontade de cá estar. Pois, o pior é isso. O pior é que eu acho que a gente mentimos, se calhar. Vamos a ver. Portanto, não consegue, ou é difícil imaginar o Carnaval sem estar no palco? É, por isso eu digo que se calhar este ano era o último, porque também às vezes vai faltando os assuntos e eu não sei escrever assim nada para rir e por isso vão faltando. Mas sabe deus, não sei, vamos a ver se a gente para o ano consegue outra vez. É como eu digo, se calhar mentimos este ano e para o ano voltamos. Muito obrigada pelas palavras de ambos e felicidades. Nestes 50 anos de Carnaval. Vamos então ver a comédia da Vila Nova. 50 anos de Carnaval é o tema. Autora Ana Maria Lima. São dois elementos e tem a duração de 15 minutos. Mais um ano se passou e de novo eu aqui estou para te ver, meu amigo. Para dar prova de amizade e matar esta saudade que anda sempre comigo. O Carnaval é poesia, é teatro, é alegria que me faz andar contente. É alfinim condessura, uma filhose de cultura na alma da nossa gente. É festa da maravilha, é o sol que acaça a ilha numa pauta musical. Tenho os palcos de tornura, enfeitados com verdura, para saudar o Carnaval. E se verdura a esperança que enfeita cada dança nos palcos desta aventura. Por toda a ilha decorre a tradição que não morre e enaltece esta cultura. A felicidade aqui mora e o destino marca a hora para no palco eu entrar. Do fundo do coração faço uma saudação a quem nos veio escutar. Esta festa tradicional, o mais belo Carnaval, é paleta de mil cores. Que chega na hora certa e deixa de boca aberta a terceira e os açores. Carnaval corre na veia, poesia de mara cheia, a nossa festa maior. É ator, é ator e é plateia, é povo de alma cheia, é terceira no seu melhor. Ilha de gente feliz, Carnaval com cheiro a anis e gosto a cuscurão. É fonte de água pura, povo que entra em loucura ao rebentar do bombão. A cabeça fraquejando, os assuntos vão faltando para o papel principal. Carnaval, tenho tentado resistir para este ano conseguir 50 anos de Carnaval. Comecei por brincadeira no Carnaval da Terceira que encheu o meu coração. Guardei-o como um tesouro e hoje faço as bodas de ouro desta nobre tradição. Desse tempo de criança, ficou a grata lembrança que na alma se envolve. Guardo como relicário a folha do calendário do ano de 69. Sinto saudades da viagem que agora só miragem e do meu peito não sai. Na mente guardo a lembrança dos ensaios de cada dança feitos em casa do meu pai. Eu era criança esperta, mas sempre na hora incerta eu queria declamar. Meu pai já me tinha avisado que se eu não estivesse calado, que me ia castigar. Pareceu-me pesada à dor, mas agora dou valor. Depois de fingir desmaios, é preciso que se entenda e isso serviu-me de emenda também para outros ensaios. Conhecida por tia Rosinha, minha mãe costureira e rainha com sua agulha de dal. Costurava noite e dia nossas roupas de magia para os dias de Carnaval. Se no mar passam areias que vão correndo nas veias, deixam laços de partilhas. E esse tempo foi tão bom. Depois deixou esse dom na mão das minhas filhas. São elas que, sem enganos, agora nos últimos anos já vem sendo natural. Carnaval, filhas como veis poucas que fazem as nossas roupas para os palcos do Carnaval. E escutei ao povo junto, agora troco de assunto para aquecer meu coração. Carnaval, magia e leis. E como todos vós sabeis, este artista era o ratão. Eu na minha juventude, moça simples e de virtude que para a festa não se atrasa. E se Carnaval é emoção, eu ao ver este ratão estava pronta a ir para casa. Hoje partilho uma memória que há anos faz história nas páginas de coração. Há 40 anos atrás, quando vi este rapaz, odiava este ratão. Os anos foram passando. Para o ratão ela foi olhando sem intenção de casar. Lá diz o velho ditado, não terrias de romandade quem de jadanha quer comprar. E agora carrego esta cruz, mas espero ver a luz sem passar por agonia. Há dias em que o metia no ecoponto e até fazia um desconto a quem o levasse no outro dia. Pareces mulher audaz, mas não me ficas atrás com esse feitinho enjoado. Eu até te li um conto e ponha-te no ecoponto do lixo indiferenciado. Meus senhores, isto é um mistério. É brincar e a sério, nada que não se repare. Somos caso sem solução e seremos sempre gato e cão até que a morte nos separe. Oh povo desta tristeira, desculpai a brincadeira que vos trouxe este casal. Com uma alegria desmedida e sempre a sorrir para a vida, que a vida é um carnaval. Faço da vida um carnaval para prosseguir a final nesta estrada de aventura. Se não já estava deitada, na casa sempre arranjada a que chamamos de sepultura. Assim a vida vai correndo. Às vezes rindo, outras sofrendo, põe tudo isto faz parte. Também o palco nos juntou e esta dupla se formou por amor a esta arte. Para não deixar à rasa, comecei a escrever em casa de um jeito tão natural. Tantas vezes me dizia que este ano eu devia sair com ele no carnaval. Deixou-me então a bater panos. Depois, nos últimos anos, fiz do palco uma partilha. Certo dia tive um sonho. Pus um anjo tão risonho a pintar a nossa ilha. Prosseguindo a viagem, outro ano a coragem, fez estrada que tu trilhas. Deitei os pés ao caminho e escrevi com carinho ao voltar a ilha e seis trilhas. Entusiasmada e contente, outro assunto tinha em mente por ser dos mais verdadeiros. Pelas igrejas passámos, em todas elas rezámos, em louvor aos padroeiros. Terceira de gente nobre que a carinha quem é pobre e um dia fez história. Com mais ou menos amor, personagens de valor que ficaram na memória. Poucos anos eu atingi, cinquenta anos não consegui, nesta nobre tradição. Mas digo obrigado à vida e fico reconhecida por toda a vossa atenção. Agradeço à minha mulher, a ela o meu bem me quer, que um dia a vida me deu. Se hoje neste palco estou, foi ela que me empurrou com os assuntos que escreveu. Já cumpri minha missão e está grato o meu coração, daqui parto a cantar. Saio de cabeça erguida, nesta poesia da vida outros farão o meu lugar. Peço aos jovens com saúde, na força da juventude, onde tudo é natural. Na festa da maravilha, não deixem morrer na ilha o amor pelo carnaval. Os anos trazem clareza, agora tenho a certeza do palco que vou sentir pena. Há que haver paciência e também ter consciência da hora de sair de cena. Se algum dia os fiz rir, outras vezes só sorrir, deixo aqui, meu obrigada. E levo a alma cheia e um abraço à plateia, sem vocês não era nada. Ao olhar esta plateia, há uma luz que encandeia e traz lágrima de saudade. Lembro-os dos que me aplaudiram, que no entanto partiram para o reino da eternidade. Lembro-os que estão na terra, caminhando sobre a guerra, perante a bala perdida. Filhos que perdem os pais e não vêem nunca mais a família reunida. Aos que padecem de dor e vão sofrendo com o amor, agora neste momento. Um abraço de amizade e Deus, com sua bondade, ampara o seu sofrimento. Outros não posso esquecer, também quero agradecer como gesto de lealdade, a quem nos foi convidar para hoje virmos atuar aqui nesta sociedade. Ao terminar esta viagem, tão bem presto a homenagem, a quem o carnaval amou? Aos que outro rumo seguiram, e àqueles que partiram porque Deus já os chamou. É para ti, imigrante, que vives aí distante no cais negro da saudade. Como bode de partilha, recebe beijos da ilha que te ama de verdade. E se pensares em regressar, para sentires o cheiro amar da saudade que te aperta, vem ver-nos que a gente gosta, onde temos a mesa posta e sempre a porta aberta. Vemos aproximar a hora desta dupla ir embora, plantando aqui uma trova. Beijos para vós deixámos, e a toda a ilha levámos o nome da Vila Nova. Muito obrigado pela vossa presença aqui. Muitos parabéns por esta efeméride, está aqui uma lembrança da vossa passagem. Muito obrigado. Já agora, Sr. Presidente, gostava que ia aguardar-se um bocadinho. Portanto, como veem, isto é o meu diploma da Universidade dos meus 50 anos de carnaval. E como eu faço os meus 50 anos de carnaval, não poderia deixar de ser, deixar um marco em toda a ilha, porque eu, por hábito, faço toda a ilha. Portanto, é uma pequena recordação que transmite a minha passagem por aqui e que assinala os meus 50 anos de carnaval. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.